STREET SHIT, MOTHERFUCKERS, EZ E TAL E as niggas estão todos bem conscientes Que eu só ando consciente E vocês armados é mais canes Mas quando o nosso mambo chega Vão só arrepender MOTHERFUCKERS Hoje eu puxei a caneta E esses rapaz todos só manteve a merda Pensaram que tá o mundo em cima Mas quando uma salta o maior é a treta Fiquei frustrado por tá parado Encostei ao teu lado tá incomodado Mas tem cuidado porque a facada Também vai passar mesmo bem do teu lado Isso é viso pra esses rapaz de brinquedo Única coisa que eles deviam ter é medo Passam muito tempo no banzelo Mas os meus é que fazem fumo tipo incêndio A vocês é só barra na minha dica Ela meta a boca e dá rata sem tru E se passa da minha mão pra mão do Mr. C Isso eu chamo da Liu E eles não fazem nada mas querem Fá mangalas e sentir o sabor do top Mas eu só quero pôr umas caras Doze de idólos do neto no meu bolso Porque isso é que movimenta O mundo onde nós vivemos Então se não foda o time E só falas connosco o assunto foda-lhe Sei lá mas é daqui Levo a contigo todos estes teus wish Todos estes teus wish E só vê pânico num voo sózinho Vou cair com todo o meu time Preparados pra morte mas sem os que cedem de vos matar Caçadeiras tão limpas E o fússil pronto vai disparar Não vejo que não dá pra comparar Estrada é nossa não dá pra nos parar Vida é louca que as garrafas tão no ar Tipo que a realição deve ajudar Isso aviso pra as niggas Isso aviso pra as niggas Como os niggas Como os niggas Como os niggas Sua viz do peço negro Parigão, cc Sua viz do peço negro É impedido Sua viz do peço negro Yeah, yeah STREET SHIT MOTHERFUCKERS EZ E TAL